Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do meu canal e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem este lindo suplá de luxo. Isso aqui foi uma foto que uma cliente me mandou, mas eu vi que tem várias aulinhas aqui nos canais aqui pra vocês. Então, resolvi também refazer aqui a minha. Eu fiz através da foto. Isso aqui é uma encomenda linda e maravilhosa que eu vou estar entregando. Pessoal, também vou falar aqui o tamanho que a minha peça ficou aí, caso vocês queiram fazer. A minha peça ficou, colocando o dourado, ficou exatamente 38 cm, tá bom? Mas no finalzinho da peça eu falo quanto é que ele fica sem o dourado. O dourado ele também é opcional. A lista de materiais que eu utilizei aqui para produzir essa peça. Eu utilizei barbante de ordem 6 e também utilizei fio encanto, aquele que não é o slim, tem um slim que ele é o menor e que é o mais fininho e temos o outro que ele é mais expenso. Trabalhei o barbante com agulha de 3,5 cm, fio encanto e eu trabalhei com agulha de 3 mm. Tudo isso você vai ver na aula. Também utilizei cola silicone para finalização das peças. Eu mostro para vocês também como eu faço a finalização, dou várias explicações para vocês aqui na aula. Eu espero que vocês entendam. Qualquer dúvida eu deixo nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Também junto com essa aulinha aqui no link vai ficar. A aula desse lindo porta guardanapo, que é para dar aquele charme na aula. Também vou deixar o link dessa pecinha aqui que eu criei, que é o porta copos, tá bom? Eu criei através dos pontos que a gente utiliza. Então, vamos lá pessoal, produzir essa linda peça. Pessoal, para iniciarmos esse trabalho eu vou utilizar barbante de ordem 6 e uma agulha de 3,5 cm. Então, eu começo fazendo aqui ó, meu anelzinho mágico eu fiz aqui meu anelzinho mágico, vou subir mais duas correntinhas. Eu já conto essa correntinha do anelzinho mágico como uma. Então, aqui fica três correntinhas. Dentro desse anelzinho mágico eu vou colocar mais 13 pontos altos. Finalizei aqui meus 14 pontos altos, aí você vai puxar esse fiozinho do seu anelzinho mágico até fechar o miolinho. Aqui você vai puxar esse fio, vai apertar bem esse pontinho aqui. Nós vamos vir aqui ó, na terceira correntinha, vou inserir minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Quando eu fizer meu ponto baixíssimo, venho para o meu próximo pontinho aqui de base, insiro aqui minha agulha, puxo o meu fio e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Então, aqui ficou o primeiro ponto alto da nossa segunda carreira. Já dou a laçadinha na minha agulha, eu venho nesse mesmo pontinho de base e faço um aumento. Viu no meu próximo pontinho de base, faço um ponto alto e nele eu faço um aumento. Viu aqui no meu próximo pontinho de base, faço um ponto alto e nele eu faço um aumento. E você vai fazer essa repetição por toda a carreira. Então, se embaixo eu tenho 14 pontos altos em cima, eu vou ficar com 28 pontos altos. Quando eu chegar aqui, nesse último, eu venho para finalizar com vocês. Voltando aqui com vocês, pessoal, e fiz aqui meus 28 pontos altos, foi dois pontos altos, cada um em um ponto de base. Aqui eu vou subir aqui para, ó, aqui é onde nós fizemos aquele ponto baixo. Então, vou sobre aquela correntinha. Não se esqueça de manter esse pontinho bem apertadinho. Vou puxar aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo. Vou vir novamente no próximo pontinho de base, puxo aqui o meu fio e faço um ponto baixo. E faço uma correntinha. Aqui, pessoal, o ponto de baixo, ele simulou um ponto alto igual os outros. Já dou a laçadinha na minha agulha, venho nesse mesmo ponto de base e faço um aumento. Então, aqui eu fiz aquele ponto alto que eu iniciei igualzinho da carreira de baixo e fiz um ponto alto aqui dentro dele também, junto com ele. Fiz um aumento. Venho no meu próximo ponto de base e faço apenas um ponto alto sozinho. Venho no meu próximo ponto de base e faço um ponto alto. Venho nesse mesmo ponto de base e faço um aumento. Venho no próximo ponto de base e faço outro ponto alto sozinho. E essa vai ser a sequência que você vai fazer nessa carreira. Você vai fazer um ponto alto com aumento e um ponto alto sozinho. No próximo ponto alto com aumento e um ponto alto sozinho. Você vai fazer isso por toda a sua carreira até você chegar aqui. Vim finalizar aqui o último ponto com vocês. Aqui eu fiz um ponto alto com aumento. E esse último ponto alto, ele vai ficar bem aqui nesse cantinho. Você é pra ter finalizado essa carreira todinha, é pra ter ficado com 42 pontos altos. Chegando aqui, novamente, ó, aqui é o ponto baixo e aqui é aquela correntinha. Vou vir sobre ela, puxo e faço novamente o meu ponto baixíssimo. Aí, eu venho para o meu próximo ponto aqui de base, insiro, puxo, faço um ponto baixo e faço uma correntinha. E aqui eu já coloco o meu aumento. Aqui eu fiz dois, tem dois pontos altos em um único ponto de base. Já dou a laçadinha e vou fazer dois pontos altos, só que cada um em um ponto de base. No próximo, faço um ponto alto com um aumento. No próximo, faço dois pontos altos, cada um em um ponto de base. E essa vai ser a sequência que você vai fazer. Vai ser um ponto alto com um aumento e dois pontos altos sozinho. Um ponto alto com um aumento e dois pontos altos sozinho. Você vai dessa sequência até você chegar aqui no início. Eu volto com vocês. Voltei aqui com vocês. E a gente é pra ter ficado com um total de 56 pontos altos por toda a nossa carreira. E os últimos pontos aqui é pra ter ficado dois pontos altos sozinho. Novamente aqui sobre a correntinha, vou puxar o meu fio. E vou fazer um ponto baixíssimo. Venho no próximo pontinho aqui de base, puxo, faço um ponto baixo e uma correntinha. E automaticamente já venho e coloco aqui o meu aumento. Já dou a laçadinha na minha agulha e vou fazer agora três pontos altos aqui. Cada um em um pontinho aqui de base. No próximo, eu já faço um ponto alto com um aumento. E novamente, mais três pontos altos sozinho. E essa vai ser a nossa sequência da nossa quarta carreira. Agora, pessoal, vou dar apenas instruções para você seguir aqui sozinho. Que é bem fácil. E para mim não ficar só repetindo pontos aqui com vocês. Então, toda a carreira, pessoal, que você vai fazer, ela vai aumentar 14 pontos. Então, se essa aqui de baixo eu fiquei com 56 pontos, vai ser 56 mais 14. Se você tiver alguma dúvida e quiser contar aí os pontos. Então, vai ser 56 mais 14. Aí, o próximo que você for somar vai ser mais 14. O resultado que der nesse, mais 14. Então, aqui, você fez a sua carreira. Finaliza aqui com um ponto baixíssimo, igual a gente fez aqui na parte de baixo. Inicia com um ponto baixo e uma correntinha no próximo pontinho aqui de base. Já faz um aumentinho. Então, fez um aumento. Aqui a gente fez com três pontos altos. Na próxima vai ser com quatro pontos altos. E na próxima vai ser com cinco pontos altos. Você vai fazer suas carreiras até você ficar com sete carreiras. Aqui a gente já fez uma, duas, três, quatro. Nós estamos aqui. Nós já estamos na quinta carreira. Então, vai ser mais duas carreiras fora essa aqui. Então, vamos ficar com um total de sete carreiras. Contou, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e as sete que você vai fazer. Então, a última carreira que você vai fazer vai ficar um ponto alto com um aumento. E cinco pontos altos aqui. Então, vou fazer essas duas, essa carreira e mais duas e volto aqui com vocês. Voltando aqui com vocês, pessoal, fiz aqui minhas sete carreiras. Eu vou medir aqui pra vocês. Ficou dezenove centímetros. Se vocês quiserem aumentar, é só vocês darem essa sequência que eu falei aqui pra vocês. Então, você faz o seu ponto com um aumento e depois aumenta aí na quantidade. Então, aqui se a gente fez cinco, a próxima carreira será um ponto alto com um aumento e seis pontos altos sozinhos até chegar no próximo ponto alto. Então, aqui eu cheguei, eu só finalizei aqui minha carreira com um ponto baixíssimo. Eu não fiz mais nada do que isso. Vou vir ainda aqui no meu próximo pontinho de base e vou fazer um ponto baixíssimo novamente. Faço uma correntinha. Dessa correntinha, eu vou vir nesse mesmo local que eu estou e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais quatro pontos baixos. Vou ficar com um total de cinco pontos baixos aqui. Fiz aqui meus cinco pontos baixos. Já dou a laçada da minha agulha e vou pular dois pontos de base. Vou vir no terceiro e vou fazer um ponto alto. E ele ficou um pontinho alto aqui, ó, deitado. Faço sete correntinhas. Fiz aqui sete correntinhas, dou a laçada na minha agulha, venho nesse mesmo pontinho que eu fiz o ponto alto. E faço outro ponto alto. E eu fiquei aqui, ó, com uma alcinha. Agora, eu pulo dois pontos de base, venho aqui, ó, no terceiro e faço novamente cinco pontos baixos. Fiz isso, dou a laçada na agulha, já pulo dois pontos de base aqui. No terceiro, faço novamente um pontinho alto, sete correntinhas. Fiz sete correntinhas, já dou a laçadinha aqui na minha agulha, venho no mesmo pontinho aqui de base e faço um ponto alto. Fiz o ponto alto, pulo dois pontos de base e faço novamente o meu cinco pontos baixos. E continuo, pessoal, fazendo essa sequência. Você vai ficar com um total de dez argolas. Mas aqui, eu vou dar uma dica pra vocês. Quando vocês chegarem a fazer oito argolinhas dessa, você volta aqui no vídeo. Porque ele não dá pra gente finalizar aqui com a mesma quantidade. Então, eu vou ensinar vocês como é que eu finalizei o meu. Que é para não ficar muito, assim, aperreadinho aqui na parte final. Muito juntinho. Então, quando você fizer oito argolinhas dessa, volta aqui no vídeo e vê o que eu vou fazer. Fiz aqui minhas oito argolas, como eu havia falado pra vocês. Esse espaço aqui, pessoal, ele não dá pra você fazer bem direitinho aqui, no caso, a quantidade que a gente pula aqui, tá certo? Então, aqui eu fiz aqui minhas cinco, já meus cinco pontos baixos, depois da oitava argola. Aqui eu vou pular normal, na terceira. Fiz aqui minhas sete correntinhas, volto aqui para o mesmo furinho. Aí, aqui, aqui a gente pulou os dois pontos normal. Aqui eu não vou pular os dois, eu vou pular apenas um. Então, aqui eu pulei apenas um ponto de base. Aí, eu continuo fazendo aqui os meus cinco pontos baixos. Fiz aqui, dou a laçadinha. Aqui também, pessoal, eu vou pular apenas um. Porque senão, não vai dar certo. Faço novamente minhas sete aqui, ó, minhas sete correntinhas. Venho no mesmo furinho. Faço meu ponto alto. E aqui a gente fez uma correntinha e um ponto baixo no ponto que nós iniciamos. Então, vou vir nesse pontinho, vou fazer no ponto baixo mesmo, viu? Não é na correntinha. E faço meu ponto baixíssimo. Aí, eu caminho mais um ponto baixo para frente. Faço uma correntinha e nesse mesmo espacinho coloco meu ponto baixo. Vou fazer mais dois pontos baixos aqui, ó. Aqui, eu fiquei com três pontos baixos. É sobre aqueles cinco pontos baixos que ficaram na partezinha de baixo. Já dou a laçadinha aqui na minha agulha. E aqui dentro, eu vou colocar 14 pontos altos nessa argolinha que a gente fez. Aqui, eu não pulei nenhuma correntinha, eu não fiz nada. Eu só dei a laçadinha na agulha e já comecei a fazer os meus pontos altos. Vou fazer aqui meus pontos altos para não ficar só repetindo ponto alto aqui todos dentro dessa argolinha. E volto já com vocês. Olha só, fiz aqui meus 14 pontos altos dentro dessa alcinha. Aqui, nós temos os cinco pontos baixos. Nós vamos pular o primeiro, vamos vir no segundo e eu vou fazer um ponto baixo. Aí, eu faço mais dois pontos baixos aqui. Vou ficar com um total de três pontos baixos. Aí, a gente ficou pulado o início e um aqui no final. Já dou a laçadinha na minha agulha novamente. Venho e coloco mais 14 pontos altos sobre essa argolinha que nós fizemos aqui. E você vai fazer essa sequência por toda a volta. Fez os 14 pontos altos, vai vir aqui, pula uma, um ponto baixo aqui de base, vem no próximo e faz três pontos baixos. Já dá a laçadinha na agulha e continua até chegar aqui novamente. Eu venho com vocês. Voltando aqui com vocês, pessoal, fiz toda a carreira. Conferir todos, tá certo? É muito importante que tenha os 14 pontos altos em cada lequezinho desse aqui que a gente fez. Aqui, olha, nós vamos vir aqui no primeiro ponto baixo que nós iniciamos aqui a carreira. Vou inserir minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimo até a gente chegar nesse segundo ponto alto, que a gente vai pular esse primeiro e vai começar o nosso trabalho aqui nesse segundo ponto alto. Então, para cada um desse, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Cheguei aqui no meu segundo ponto alto com pontos baixíssimo, agora eu vou subir quatro correntinhas. Três que dão a altura de um ponto alto e uma para separação. Dou a laçadinha na minha agulha. Agora, pessoal, vou trabalhar nessas alcinhas aqui de trás, ó. Vou fazer um ponto alto e uma correntinha. Pegando apenas a alcinha de trás. Um ponto alto e uma correntinha. Vou fazer isso até ficar com 12 pontos altos aqui separados por uma correntinha. Você vai trabalhar, não esqueça, na alcinha de trás. Voltei aqui com vocês, ó, fiz meus 12 pontos altos todos separados por uma correntinha na alcinha de trás. Olha só o detalhezinho que já dá aqui no nosso trabalho. Aqui, eu não fiz nenhuma correntinha. Se você tiver feito os seus 14 pontos altos aqui embaixo, é para ter sobrado um aqui no final e um aqui no início. Aqui, não temos nenhuma correntinha. Já dou a laçadinha na minha agulha. É, vou pular aqui, ó, um ponto alto. Vou vir no próximo, pegando a alcinha de trás. E vou fazer, é, um ponto alto. Aí, eu faço uma correntinha. Já venho no próximo, faço outro ponto alto e faço uma correntinha. E vou fazer isso por toda a volta, fazendo esses pontinhos aqui, nesses lequezinhos que a gente tá trabalhando. 12 pontos altos separados por uma correntinha. Chegou aqui no cantinho, você pula um ponto alto, não faz nenhuma correntinha. E comece a trabalhar seus pontos novamente, apenas nessas alcinhas de trás. Então, vou fazer isso por toda a carreira. Quando eu fizer aqui o último, eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, pessoal, e finalizei toda a minha carreira. E o trabalho já está ficando dessa forma. Pra vocês verem como vai ficando. Aqui, eu finalizei meu último ponto sem nenhuma correntinha. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha. Vou puxar o meu fio e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimo até essa correntinha aqui. Vem aqui, ponto baixíssimo. Vem sobre esse ponto alto, faço outro ponto baixíssimo. Vem aqui e faço outro ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir três correntinhas. Dou uma laçada na minha agulha, venho no próximo pontinho de base e faço um ponto alto. Venho no meu próximo ponto de base e faço outro ponto alto. E vou seguindo fazendo um ponto alto para cada pontinho de base. Até você chegar aqui do outro lado, ó. Lembra que a gente começou nesse furinho? Então, eu vou terminar nesse furinho. Aqui, você vai ficar com um total de 17 pontos altos. Vou fazer até chegar aqui e volto com vocês. Lembrando, sobre o ponto alto, nós vamos colocar um ponto alto. Nas correntinhas, também vou colocar um ponto alto. Até você chegar neste furinho aqui. Voltando aqui com vocês, e olha só, 17 pontos altos. Terminei onde eu havia falado pra vocês. Aqui, nenhuma correntinha. Já dou a laçada na minha agulha, ó. Vou pular esse espacinho, venho nesse próximo espacinho aqui, ó. De uma correntinha. E faço um ponto alto. Já venho no próximo ponto de base, que é sobre esse ponto alto e faço um ponto alto. Sobre as correntinhas, faço um ponto alto. E você vai dar essa sequência a volta inteira. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Para nós continuar o trabalho. Voltando aqui com vocês, com mais uma carreirinha finalizada. Fiz aqui minha última carreira. Não finalizei, vim finalizar aqui com vocês. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha. Vou puxar e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui não tem nenhuma correntinha, pessoal. Agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimo, até pular três pontos de base. Eu vou vir nesse quarto ponto aqui. Cheguei aqui nesse quarto ponto, começo a trabalhar. Vou fazer aqui, é, cinco correntinhas. Quatro que dão altura de um ponto alto duplo. E uma para separação. Já dou duas laçadinhas na minha agulha. Novamente, pessoal, vou trabalhar pegando apenas essas alcinhas de trás do meu trabalho. Eu vou fazer um ponto alto duplo. Faço uma correntinha de separação. Duas laçadinhas novamente. Pegando aqui a partezinha de trás da minha alcinha. Faço outro ponto alto duplo. Uma correntinha de separação. Duas laçadinhas na agulha. Volto aqui na alcinha de trás. E eu vou fazer isso até ficar com cinco pontos altos aqui, ó. Fiz aqui cinco pontos altos. Faço uma correntinha de separação. O sexto aqui, pessoal, ele vai ficar diferente. Já dei duas laçadinhas aqui. Vou fazer um ponto alto duplo normal. Faço uma correntinha aqui de separação. Dou duas laçadinhas aqui novamente. Venho no mesmo pontinho aqui de base, insiro a minha agulha e faço outro ponto alto duplo. Eu coloquei aqui no sexto ponto, dois pontos altos duplos separados por uma correntinha. Faço uma correntinha e novamente faço os cinco pontos altos duplo, pegando apenas a alcinha de trás, separados por uma correntinha. Pessoal, do mesmo jeito que eu pulei três pontos aqui de base, aqui no final também ficou os três pontos. Aqui eu não faço nenhuma correntinha, já dou duas laçadinhas na minha agulha e aí eu conto, ó. Um, dois, três. No quarto, pegando apenas a alcinha de trás, faço novamente meus cinco pontos altos duplo, separados por uma correntinha, pegando essa alcinha aqui de trás. Fiz aqui meus cinco pontos altos duplo, o sexto eu vou colocar dois pontos altos duplo em um único ponto de base. Aqui também é separado por uma correntinha. Feito isso, faço uma correntinha e faço novamente aqui desse outro lado meus cinco pontos altos duplo. Do mesmo jeito que você pulou aqui os seus três pontos, aqui também vai ter que sobrar, tá certo? Aí, chegando lá no final, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Sem nenhuma correntinha, pula os três pontos de base e inicia. E não esqueça de trabalhar na alcinha de trás, que é para o seu trabalho ficar com este lindo detalhe. Então, vou fazer essa carreira até chegar aqui e volto para nós finalizarmos a nossa última carreira de barbante e passarmos para os detalhes finais. Mais uma carreirinha aqui finalizada, pessoal, vamos continuar. Chegando aqui, você vai vir na nossa quarta correntinha, vai puxar e vai fazer, ó, um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir nessa alcinha aqui de trás, vou puxar o meu fio e vou fazer outro ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha ainda nessa alcinha de trás, eu vou colocar um ponto baixo. Vou vir aqui no próximo pontinho de base, pegando essa alcinha aqui de trás e vou fazer outro ponto baixo. No próximo pontinho de base, pegando essas alcinhas de trás e vou fazer outro ponto baixo. Agora, você vai seguir pegando apenas essas alcinhas aqui de trás, ó. Fazendo pontos baixos. Nós vamos caminhar com pontos baixos até chegar ao meio desses dois pontos que a gente colocou todos dois em um único ponto de base. Eu fiz aqui, pessoal, meus pontos baixos até chegar aqui, ó, nesse ponto alto aqui, que é onde a gente colocou os dois pontos baixos em um único ponto de base. Todo esse trabalho eu fiz pegando a alcinha de trás. Então, vou vir aqui, ó, na correntinha do meio desse trabalho e vou colocar três pontos baixos, todos em um único ponto de base. Esse aqui é o único que eu faço isso, porque assim que você continua o seu trabalho, ele vai fazer o biquinho aqui, ó. Olha só, pode ver que ele já deu um detalhe de um biquinho aqui. Aí, você vai seguir, ó, pegando as alcinhas de trás, fazendo um ponto baixo. Até você chegar aqui nessa correntinha. Chegou nessa correntinha aqui, eu volto com você. Feito aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto de base, pegando a alcinha de trás. Fiz até aqui a correntinha, nós vamos pular este ponto alto e esse ponto alto. Nós vamos vir aqui, ó, nessa correntinha já aqui. Aqui, você vai puxar o seu fio para não ficar uma alcinha muito grande. Também na alcinha de trás, vai puxar e vai fazer um ponto baixo. Aí, você vai seguir novamente, fazendo pontos baixos aqui para cada ponto de base, pegando a alcinha de trás, até chegar aqui no meio novamente. Novamente, pessoal, olha, eu fiz até aqui nesse ponto alto. Vou vir nessa correntinha do meio, novamente, coloco três pontos baixos, todos em um único pontinho de base. Aí, aqui, eu sigo novamente, fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado. Chegou aqui, onde ficou essa correntinha, já pulo para a próxima correntinha, fazendo pontos baixos e dando essa sequência por toda a volta. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, vou fazer uma finalização, vou ensinar vocês a fazer um pontinho fake aqui. Para o trabalho ficar com um acabamento especial aí, maravilhoso, para você entregar as suas clientes. Finalizado aqui nossa última carreira com barbante. E olha só, pessoal, como a peça está maravilhosa. Vou ensinar vocês agora a fazer um pontinho fake aqui, para fazer uma finalização perfeita aí, para vocês que tenham alguma dúvida, que não sabem como finalizar. Vou finalizar aqui com vocês. Aqui, eu fiz o meu último ponto sobre essa correntinha aqui. Aqui, eu vou cortar o meu fio. Pessoal, depois de cortar, nós vamos ficar com a alcinha aqui, ó. Você pode ver que eu não uni ainda um lado ao outro. Eu vou puxar aqui o meu fio, vou unir aqui com vocês. E nós vamos ficar com essa alcinha saindo aqui dessa alcinha aqui que a gente fez. Você vai pegar a sua agulhinha aqui de tapeçaria, vai colocar aqui nesse fio que nós cortamos. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer um pontinho fake. Nós temos duas alcinhas. Nós temos essa alcinha e essa alcinha. Eu vou inserir por baixo dessa. E vou puxar esse fio que vem de lá, ó. Vou deixar ele mais ou menos do tamanho dessas outras alcinhas aqui, que é para ele ficar igualado. Fez aqui, você vai voltar pelo mesmo local que o fio está saindo. Já aproveito, insiro para sair na partezinha de trás aqui, que é onde a gente vai puxar para fazer o arremate. Fez isso, você vai ajustando, ó. Ajustou, deixou ele igual aos outros. Já venho com a minha agulhinha aqui por trás. Para começar a fazer os meus arremates. E olha só como fica. Simula, fica igualzinho aos outros. Aí, aqui, pessoal, você vai abrir esse fio ao meio, vai fazer os nozinhos e vai esconder o seu fio. Não esqueça de fazer os nozinhos. Então, você vai esconder. Eu vou aqui esconder os meus fios e volto para ensinar os outros acabamentos aqui a vocês, tá bom? Depois que você esconde as pontas dos fios, a nossa peça, ela fica dessa forma. Aí, aqui, pessoal, é opcional a próxima parte. Você pode ter a opção de deixar ela sem a parte do fio em canto, que ela vai ficar dessa forma. Eu vou medir aqui para vocês como é que ela vai ficar o tamanho. Tá medindo aqui 36,5 cm. Só até aqui nessa parte. Então, vamos para a parte dos acabamentos com fio em canto. Vou pegar aqui, ó, pessoal, o fio em canto, tá bom? Ele não é aquele slim e uma agulha de 3 mm. Já que eu gosto de trabalhar. Aqui, nós não vamos fazer nenhum nozinho. Ele vai simplesmente, o fio vai ficar dessa forma. Eu vou começar, pessoal, primeiro com os detalhes que ficam nessa parte de baixo. Nós vamos trabalhar aqui, ó. Nessas partes do ponto alto aqui, ó. O meu fio aqui, ó, sem nenhuma laçada. Vou segurar ele assim, ó. Aí, você vai trazer o seu fio para cá, porque nós vamos trabalhar, ó, nessas partes. Vou inserir aqui minha agulha. Vou pegar aqui o fio, sem nenhuma laçada. Vou puxar para cá, ó, o cima. Nós vamos trabalhar só nesses furinhos. Inserir aqui, puxa o fio que vem do novelo. E com cuidado para a outra parte não se soltar aqui. Aí, você vem e faz um ponto baixíssimo aqui. Esse outro, você dá uma puxadinha para ajustar. Vem no próximo furinho aqui, ó. Os furinhos é onde nós vamos trabalhar. Pegando o fio que vem do novelo, ponto baixíssimo. Vamos para o próximo. Ponto baixíssimo. Sempre o fio que vem do novelo. E entrando nesses furinhos aqui, ó. Olha só o charme que já vai ficando a peça. Então, você vai fazer essa volta inteira fazendo isso. Até chegar aqui, ó, um ponto antes, né, fazendo a volta. Eu venho para ensinar um acabamento também, que vai ficar muito lindo aqui na parte da frente pra vocês. Olha só, pessoal. Fiz a volta inteira e vai ficando assim, ó, o acabamento. Fiz até onde eu falei pra vocês. Aqui fica soltando porque ele é liso. Esse fio, ele é bem liso. Então, chegou aqui, viro aqui e corto o fio, tá bom? A gente corta o fio. Cortou aqui o fio. Puxa essa pontinha para cá. Aí, nós ficamos assim, ó. Você vai pegar sua agulha de tapeçaria também. Nós vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez a finalização ali de cima. Só que a gente vai finalizar esse aqui, ó. Nós temos esse ponto e esse. Eu vou entrar por baixo desse. Lembrando que esse aqui, ele não tá preso, ele tá solto. Então, não coloque muita força aqui pra juntar. Coloquei aqui, ó. Eu puxo o fio. Puxei o fio. Volto aqui. Já insiro pra ele sair lá na partezinha de trás. Fiz isso. Eu puxo até ajustar ele junto com as outras... Com os outros laçadinhas aqui, ó. Feito isso, venho aqui na partezinha de trás e dou os nozinhos. Pessoal, só os nozinhos, eles não seguram, tá bom? O que é que eu faço? Eu pego esse fio aqui, coloco aqui na minha agulha. E começo a passar por esses fios da mesma cor. Aí, eu faço isso, pessoal, pelos dois lados. Quando eu termino, eu coloco um pouquinho de cola silicone aqui e aqui. E nessa outra parte que eu trago até mais ou menos aqui. Coloco uns três piques de cola silicone e espero secar e corto o meu fio. Eu não corto quando ele está colando ainda. Aí, eu vou fazer isso, vou colocar a cola. E depois mostro o trabalho pra vocês. Agora, eu vou ensinar logo vocês a produzir a partezinha aqui de cima também. Olha só, pessoal, com a mesma agulha e o mesmo fio. Aqui, nós fizemos o quê, ó? Nós pulamos dessa correntinha para esse outro lado, para a outra correntinha. Eu vou começar pulando aqui, ó, uns dois pontos. Também com o mesmo fio, sem nenhum nozinho, tá bom? Eu gosto de fazer a finalização depois, para não ficar um negócio muito feio aqui. Vem, eu puxo o meu fio aqui, ó. Sem nenhum nozinho aqui. Aí, eu já venho, vou trabalhar apenas nesses pontos altos, pegando essas alcinhas. Puxo aqui minha alcinha, faço meu ponto baixíssimo, viu? No próximo, faço meu ponto baixíssimo. Aqui fica um pouquinho aberto, mas depois a gente dá aquela puxadinha. Só cuidado para não desmanchar o trabalho. Faço uma alcinha, faço uma alcinha. Você vai fazer essa alcinha até você chegar aqui no meio. Lembra que a gente fez três pontos baixos, todos em um único ponto de base? Então, eu vou fazer até o primeiro no segundo, aquele que fica no meio. Pontos baixíssimos. Cheguei aqui com pontos baixíssimos bem no meio dos três pontos baixos que eu coloquei aqui. Vou fazer, ó, três correntinhas. Feito aqui as três correntinhas, vou voltar aqui, ó, dentro dessa alcinha aqui, ó. Puxo o meu fio, fiquei com duas alcinhas, faço um ponto baixo. Aqui, pessoal, eu fiz um pontinho picô. Viu? Nesse próximo furinho aqui, começo a fazer, ó, meus pontos baixíssimos novamente aqui, ó. Aí, ele desce detalhezinho aqui na pontinha. Aí, você vai seguir fazendo pontos baixíssimos até você chegar aqui, ó, nesse último ponto que pula de um lado ao outro. Então, chegou aqui, você volta aqui no vídeo que eu vou ensinar também outro detalhe aqui nesse cantinho. Chegamos aqui novamente no cantinho, né, onde eu havia falado pra vocês que pulamos de um lado ao outro. Aí, do jeito que eu estou aqui com o meu fio na agulha, eu vou vir, ó, bem por baixo, ó. Vou puxar o fio do novelo, dou uma laçadinha, volto lá, puxo o fio do novelo, dou outra laçadinha, puxo o fio do novelo. Isso por três vezes. Depois, eu desmancho todos em uma única laçada. Esse aqui é chamado de pontinho puff. Já volto aqui no cantinho, ó, bem no cantinho, e faço um ponto baixíssimo sobre ele. Aí, eu já prendi ele aqui. Continuo aqui novamente com meus pontos baixíssimo, até eu chegar aqui no meio daqueles três pontos baixos. Aí, eu faço a repetição desse ponto picô. Feito isso, vou continuar fazendo, chegando aqui nesse último pontinho que liga de um lado ao outro. Faço o meu pontinho puff. E faço isso por toda a volta. Quando eu chegar aqui, que eu fizer meu último pontinho puff, eu venho ensinar vocês também a mesma finalização perfeita que eu ensinei a fazer na partezinha de baixo, tá bom? E algumas dicas de acabamento. Voltando aqui com vocês, pessoal, e olha só, eu fiz toda a finalização. Cheguei aqui, ó, no ponto que eu havia falado pra vocês, um ponto antes, de finalizar. Que eu fiz meu último ponto puff e fiz aqui meu ponto baixíssimo no ponto seguinte aqui, ó, duas vezes. E cheguei aqui. Então, aqui eu corto o fio. Cortei o fio, puxo aqui, ó, puxei. Aí, ele fica assim, ó. Novamente, a agulhinha aqui de tapeçaria. Aí, nós temos esse ponto aqui também. A mesma coisa que a gente fez lá embaixo. E esse ponto que sai o fio. Então, vou inserir aqui por baixo, ó. Fiz por baixo, ó, puxo até deixar ele do tamanho das outras alcinhas. E aqui, eu já insiro para sair na parte de trás. Insiro dentro de onde o fio tá saindo, olha só. E quando eu puxo, eu ajusto ele para deixar do mesmo tamanho das outras alcinhas aqui, das nossas correntinhas. Feito isso, já coloquei aqui para a parte de trás. É só amarrar. Pessoal, depois que eu amarro, eu escondo os fios. Do jeito que eu ensinei pra vocês na parte de baixo. Aí, eu coloco a cola. Eu vou mostrar aqui uma peça já pronta pra vocês. Olha só. Essa aqui ficou a finalização, aqui ó, nesse cantinho. Ficou a finalização de uma peça que eu arrematei. Então, eu fiz o nozinho. O nozinho está aqui. E eu segui colocando por trás, igual eu mostrei a vocês quando eu comecei a fazer essa partezinha aqui do meio. Depois, eu vim para a parte de cima. A parte de cima, eu também faço o nozinho, ó. Tá aqui o nozinho. Aí, eu vou escondendo os fios por trás e coloco a cola silicone. Não pode deixar de colocar cola nesse material, porque ela se desmancha mesmo, viu, pessoal? Ele se desmancha. Mesmo você dando dois nozinhos, ele acaba desmanchando. E o trabalho de vocês, né, vão por água abaixo. Voltando para mostrar a peça, como ficou 100% feita, né? Você foi lá, costurou, fez o arremate. Então, a peça fica 100% pronta aqui pra vocês. Aproveita aí que você já gostou dessa aulinha. Já se inscreva aqui no canal. Já deixa o seu like. Ative o sininho para receber notificações de todas as aulas incríveis aqui do canal. Vai ficar aqui nos comentários uma playlist só de suplaque pra você aí se deliciar com esses modelos lindos. Tudo em breve e muito mais pra vocês aqui no canal. Eu sempre estou buscando trazer novidades, diversidade de modelos pra vocês. Então, não se esqueça também de deixar a sua opinião, como é que eu fui aqui nessa aula. Também de deixar aquele comentário maravilhoso, que eu vou procurar responder todas vocês. Então, um grande abraço pessoal e até as próximas aulas. Então, um grande abraço pessoal e até as próximas aulas.